Oi! Sim galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? Essas contas do Roblox estão me perseguindo. E cara, você aí que tá vendo esse vídeo e tal, você deve tá um pouquinho confuso, cara, como assim mano? Tem alguém te perseguindo no Roblox, King? Mas galera, de uma certa forma tem sim, tá bom? Mas mano, esse vídeo daqui, ele não vai ser um vídeo sério, entendeu? Esse vídeo daqui, ele vai ser mais puxado pra zoeira, tá bom galera? E mano, basicamente, hoje eu vou tá vendo com vocês, mano, pessoas que usam o mesmo nome que eu no Roblox, tá bom? No caso, mano, o meu nome do Roblox é o Kingzão, tá bom? E eu vou tá analisando com vocês, mano, perfis do Roblox que tem o mesmo nickname que eu, tá bom? Que teoricamente assim, mano, essas pessoas estão me perseguindo e tal, cara. E mano, novamente avisando, tá bom? Isso daqui não vai ser sério não, tá bom? Vai ser mais puxado pra zoeira, tá bom? E com certeza vai ser muito da hora mesmo, tá bom galera? Porque realmente, mano, tem muito perfil aí do Roblox, mano, que usa o mesmo nome que eu e tal. As cara, pessoas que tentam se passar por mim, cara. E realmente, mano, é muito engraçado mesmo, galera. Então, antes de começar esse vídeo, galera, eu já queria pedir o apoio de vocês aqui no canal, tá bom? Bom, se você por acaso tá chegando de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, já aproveitei, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E mano, a meta de likes pra esse vídeo daqui é de 1800 likes. Então, se você puder, galera, desce a telinha aí, mano, e deixa o seu like, tá galera? Que quando você dá like no vídeo, velho, o YouTube pega e recomenda o canal pra uma outra pessoa, tá bom? E assim, galera, você vai tá me ajudando a crescer, tá bom, galera? E também, galera, na compra de books ou premium, não se esqueça, mano, de estar utilizando o meu StarCode King na compra, que daí você vai tá me ajudando muito mesmo, tá galera? E, cara, igual vocês tão vendo a tela, esse daqui, mano, é o meu perfil do Roblox, tá bom, galera? O meu display name é StarCode King, mano, e o meu nome do Roblox, mano, é o Kingzão, cara. Um nome bem da hora e tal, e bem único, na minha opinião, cara. E, mano, se eu pesquisar, galera, o Kingzão no Roblox, mano, vai aparecer muitas pessoas, mano, que estão usando o mesmo nome que eu, cara, olha só que doido, cara. E muitas vezes, galera, essas pessoas usam o mesmo nome que eu na zoeira e tal, porque gostam do nome, tá ligado? Mas tem algumas outras pessoas, mano, que usam pra se passar por mim e etc, cara. E hoje, mano, eu tô aqui pra analisar tudo, entendeu? Eu quero analisar isso daqui, cara. E, cara, uma curiosidade, mano, é que o meu perfil antigamente, ele se chamava Craft Z Games, tá bom? E no dia que eu fui mudar o meu nome e tal, eu peguei, mano, e criei várias variantes, mano, pras pessoas não se passarem por mim, cara. Então, por exemplo, mano, essa conta daqui, olha só, chamada o Kingzão, provavelmente é minha, cara. Eu tenho quase certeza que ela é minha, cara, eu só não tenho certeza absoluta, tá bom? Mas provavelmente deve ser, cara. E, ó, galera, eu consegui logar na conta, então, realmente, mano, a conta é minha, cara. Olha só que bizarro, velho. Meu Deus do céu, velho, acabei de logar numa conta fake minha, cara, mas beleza, mano. Mano, olha só o perfil do cara, nossa, velho, que isso, doido. Ah, mano, esse perfil aqui, galera, eu até já gravei no canal sobre, mano, olha só que doideira. Esse perfil aqui, galera, era basicamente um cara se passando por mim, que não era só isso não, tá ligado? Olha só que doido que tá a descrição dele. Por que você fez isso, King, agora você está condenado? E aqui o jogo dele, galera, está escrito, o fim tá próximo. Então, mano, essa conta daqui é bem bizarra mesmo, cara. É uma conta que está se passando por mim, cara, mas que tem umas frases perturbadoras, um jogo meio diferenciado, tá ligado? E, mano, eu vou entrar nesse jogo aqui, galera, porque eu não lembro como é que ele é, cara. Eu realmente, eu não lembro, velho. E, mano, eu tô aqui no jogo então, cara, e, nossa, velho, olha só o que o cara fez, mano, meu Deus, velho. Esse daqui, mano, é um jogo feito pra mim, cara, meio que um... Eu não sei se é um jogo do mal, cara, eu realmente não sei, velho, mas pela temática e tal, pelo ambiente, mano, parece ser um jogo de terror, cara, que o cara fez pra mim, mas que ele não terminou não, tá bom? Ele colocou meu perfil aqui e tal, meu avatar, que provavelmente era pra esse avatar aqui, galera, vir atrás de mim e tal, pra me matar, cara, mas ele não concluiu não, tá bom? Tem também uma casa aqui na frente e tal, uma casa que eu já explorei anteriormente, galera, e não tem nada demais, tá bom? E também, galera, tem esse prédio daqui que também, cara, não tem nada demais nele não, tá bom, velho? Mas, cara, realmente, mano, esse perfil do Roblox aqui, mano, é bem estranho mesmo, cara, na minha opinião. Tem até um perfil aqui, galera, chamado o Kingzão Pro, mano, aí sim, cara. Mano, vamos avançar um pouquinho aqui então, galera, pra ver, mano, o que mais que tem aqui e tal. Mano, tem um perfil aqui chamado o Kingzão Noob e Feio, nossa, mano, pra que agredir, cara, que isso, mano? E, mano, tem um cara aqui que criou também, velho, o Kingzão Bicha, beleza, cara, diferenciado. Tem também aqui um cara chamado o Kingzão que tem o display name X Marcelo. Eu acho que era pra ser X Marcelo, né, mano, mas ele colocou errado e deu errado, tá ligado? E, mano, meu Deus, velho, tem muita página aqui, cara. Tem um aqui, galera, que, mano, ele foi bem direto ao ponto, tá ligado? Ele colocou aqui o Kingzão Fake, mano, pra justamente as pessoas saberem, mano, que o perfil dele é fake. Mano, esse cara aqui é humilde, entendeu? Humilde. E, mano, tem um cara aqui, velho, ele foi colocar o nome dele, galera, o Kingzão, e ele colocou, ao invés de ser YouTube, colocou YouTuba, meu Deus, velho. Mano, eu não tô tancando esses nomes, cara, meu Deus, velho. E, mano, a conta dele, galera, foi criada há muito tempo atrás, velho, meu amigo, mano. E ele nunca mais entrou no Roblox, cara, infelizmente, mano. E é, galera, parece que eu cheguei no final das pesquisas, tá bom? Mas, galera, teve um perfil aí no meio, velho, que me chamou bastante a atenção, que, no caso, é esse daqui, olha só, o Kingzão Ries, mano. Bom, ele é uma conta que tem o mesmo nome que eu e tal, mas, cara, ele tá jogando nesse exato momento, olha só, ele tá dentro do jogo. Então, o cara criou uma conta com meu nome aqui e tal, e tá jogando, cara, olha só que da hora. No caso, galera, isso daí não é ruim, não, tá bom? Isso daí é ótimo, cara, é muito da hora mesmo, cara. Eu acho muito da hora, velho, quando a pessoa usa o mesmo nome que eu e tal, porque gosta do nome, tá ligado, velho? E, realmente, mano, eu acho isso daí muito da hora mesmo, cara, sem sombra de dúvidas, mano. E, mano, agora, galera, eu tenho que pesquisar outro nome do Roblox, tá bom? Porque eu já pesquisei todos os perfis que tem o Kingzão no nome, cara. Então, eu vou pesquisar o Kingzão, velho, beleza, mano. E, cara, esse perfil aqui, galera, é o meu perfil oficial do Roblox, tá bom? Minha conta secundária, entendeu? Essa daí que vocês estão vendo na tela é minha conta principal, e essa daí, mano, é minha conta secundária. E, cara, nem minha conta secundária escapou disso daqui, cara. Tem pessoas também se passando por ela, velho. Mano, esse perfil, por exemplo, ele pegou e colocou 1M a mais, tá bom? E, basicamente, mano, no Display Name, ele mudou pra o Kingzão com apenas 1M, velho. E, mano, ele é uma conta recente, cara, olha só. Ela foi criada semana passada e tal, velho. E, mano, ela não é tão ativa assim, não, cara. Ela apenas jogou 1 jogo do Roblox, mano, e quitou, cara. Mas, mano, eu percebi, velho, que ele tem um canal no YouTube vinculado, mano. Vou clicar pra ver. Mano, ele vinculou meu canal, beleza, cara. E, mano, eu percebi, galera, que esses outros perfis não tem nada demais, não, tá bom? Então, cara, agora, mano, eu vou pesquisar uma outra conta minha, que é chamada 4D9H. Que eu acho que, mano, provavelmente não deve ter ninguém se passando por ela, mas eu quero ter certeza. E, mano, eu retiro o que disse, cara. Tem pessoas, mano, se passando por mim, sim, velho. Bom, eu não sei se foi exatamente se passando por mim, cara. Eu acho que provavelmente não, cara. Mas, mano, o cara tá usando o mesmo nome que eu, velho. Olha só que doido. O mesmo Display Name. Que, por você que não sabe, velho, essa daqui é a minha conta terciária do Roblox, mano. É chamada 4D9H, tá bom? Então, mano, eu não sei se isso daqui foi uma maldade e tal. Faço a menor ideia, tá bom? Mas, cara, aqui nos amigos dele eu encontrei uma conta, velho, que tem literalmente a mesma skin do que a minha conta secundária, velho. Caraca, é literalmente a mesma skin, velho. Mentira, mano. Ó, galera, pra você que não sabe, essa daqui é a minha conta secundária e tal. É basicamente desse jeito a skin, tá bom? E essa daqui, mano, é a skin do cara, mano. Realmente, mano, gostei, cara. E, cara, realmente, mano, eu achei isso daqui bem bizarro e tal, mano. Eu nunca pensei, velho, que alguém ia se passar por minha conta secundária no Roblox, mano. Olha só que doideira, cara. E, galera, antes de acabar esse vídeo, galera, eu já queria pedir, mano, que, cara, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal. Valeu, falouzinha. Fui! 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 Fui!